Bom dia, qual o melhor horário para consumir frutas? Após as alimentações principais, obrigada. Margarete, eu acho que você consumir, principalmente se você é uma pessoa que tem muita vontade de doce, então se você consumir uma porção de fruta depois das refeições principais, mas inclusive dos lanches, a coisa ajuda bastante, tá? Você pode perceber que se você é aquela pessoa que tem aquela baita vontade de comer doce à noite, nossa, se você começar a comer uma porção de fruta depois do almoço, uma porção de fruta, depois da refeição das 17 às 18, você vai ver que de noitão, na hora que dá aquela vontade de morrer no chocolate, a coisa vai melhor, tá? Outra dica importante é que dentre as suas refeições, você tenha refeições intermediárias que tenham, seja um doce, aí, coração, Whey Protein entra galante. Eu pedi para a dona Leninha fazer para mim uma receita que eu vi na internet de Danoninho com Whey Protein. Ela vai morango, vai gelatina zero, eu acho que vai queijo cottage, não tenho certeza, mas ó, se ficar bom, eu passo para você aí. E aí também é uma ótima opção, é importante você comer alguma coisa doce, viu? Porque isso diminui muito a vontade de você comer porcaria, traquinagens na hora de dormir. Aquela hora que você dá aquela deitada, relaxa, cochila e acorda, você fala, nossa, eu quero um pacote de bolacha recheada. Então, se você tiver comido uma frutinha ao longo do dia, a coisa vai muito bem. Mas eu te recomendo, né, equilibrar essa dieta com uma nutricionista para você não fazer exageros, né? Não é porque eu estou falando para você que é legal você comer uma fruta aí depois do almoço, né? Que você vai comer um abacaxi inteiro, um caixa de banana, né? Então, isso são coisas importantes.